Você pega homem? Não, não Porque eu arrumo um pra você agora Não, pega não, nunca pegou? Homem não Tem a primeira vez Não, não, pega Fala rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Chega, se inscreve e ative as notificações Tô presente na live porque hoje tem Quando Come e Se Lambuza A banda sensacional, cordão do PC fazendo o melhor do funk Chega, se inscreve, ative as notificações porque começa agora Um dos maiores eventos de Belo Horizonte, quiçá, do mundo O meta pra esse vídeo já sabe né 100 mil likes, vem Vou falar com quem? Fala seu nome Amanda Bud Amanda, tem uma música da Amanda né Tem Como é que é a música? Ai não sei Tá, tudo bem Eu vim aqui só pra pegar uma pessoa, eu nem queria vir Pegou? Não Por quê? O que aconteceu? Porque ela tá com o ex dela Ela está com o ex dela, peraí, no caso é uma mina? Sim Ah, entendi, aí complicou né Ela tá com o ex, aí você perdeu Ela só tá ficando com ele assim, aqui Aí você espera que fosse o que mais? Ela casasse com ele aqui não? Não Mas aí eu pego ela né Hoje? Hoje ainda Depois dele? Sim É trisal? Pode ser Caraca Larissa, você é muito gostosa Muito Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Fala pra mim seu nome, de onde você veio, vai Eu me chamo Lucas Augusto, vim de Bom Despacho Tô mudando pra BH agora, tô conhecendo os barzinhos, carnaval Tá melhor que lá Muito melhor E as mulheres daqui, fala Tô apaixonado Não, tá certo que você não tá pegando ninguém, mas as mulheres daqui são melhores Não, são melhores, mas a que eu tô apaixonado é melhor ainda Mas cadê, cadê, cadê? Ô, vou te falar, me deu um bolo Peraí Ah, ela não veio hoje Não veio, ela ia vir, comprou o ingresso E aí na hora de vir, ela falou que não tava animada e não queria vir mais Você tá com qual idade? Eu tenho 18 anos Calma, vem cá que eu vou te ensinar o negócio Quando você vai pra balada e a mulher não vem junto, isso não é um bolo Isso é a maior sorte que um homem pode receber na vida Aprende isso Ô, mas eu não sou assim não Não, peraí, deixa de ser, calma, calma Deixa de ser camisolão, para com essa merda de ficar sofrendo com a mulher Olha naquela lente e fala assim, amor Aê, amor Você não veio Você não veio E o pai tá soltinho E o pai tá sozinho Online Online Então o problema é seu O problema é todo seu Aú Aú Vamos falar com quem agora? Alice Evento Family Friendly Super É isso, demorou, vai pegar mal É ou não Family Friendly? Não Você veio com quem? Com a minha deusa Sua esposa, namorada, o que que é? Minha namorada, futura esposa Minha namorada, futura esposa? É Eu posso pedir ela em casamento aqui É golpe Isso é golpe Pega na mão dela, vai Agora olha nos olhos dela e faz uma declaração, vai Eu te amo hoje, amanhã e sempre aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo Quer fechar com um beijinho aí? Vamos fechar com um beijinho, vai É isso O amor é lindo O amor está Quer falar aqui também? Vem cá O amor é lindo Você quem? Eu? Carol O copo tá na frente Vai tampar a sua beleza Obrigada Mostra lá o tamanho desse copo Nem fez propaganda da lab aí, né? Lab É lab ou lab? Lab É lab de quê? Por que lab? Não sei Saberão? Não Pensa, vou te falar, se você tá falando sério não sabe Não sei Vou te falar agora, tem um chocolate, sabe aquele chocolate, como é que chama aquele chocolate redondinho? Geralmente os casais dão um para o outro, como é que chama? Suflê Sonho de valsa Ah, não, não gosto Mas você conhece? Não, conheço Tá, mas o que nós távamos falando mesmo? Senta, 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 senta pra valer a pena, senta, 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 senta Você pega homem? Não, não Porque eu arrumo um pra você agora Não, pego não Nunca pegou? Homem não Tempo ter a primeira vez Não, não, pega Não, pode não ser hoje, mas pode ser outro dia Nunca, né? Não, pera aí, nunca, diga nunca Ah, não gosto não, não gosto não Não, mas você não sabe, você nunca experimentou? Digamos que tivesse aí 3 milhões de reais em jogo Talvez Vamos falar de 10 milhões Eu não gosto É como supor que eu tô falando Eu não gosto não Não, mas aí vai que você passa a gostar 1 milhão Ah, aí não, é pouco Não, 1 milhão? Meio milhão de reais e uma passagem pra você e toda a sua família pros Estados Unidos Ei, milhão Aí sim, mas Aí você pegaria um cara Bem difícil Se o cara for bom de papo, pegaria É Aí pegaria, né? Pegaria Tá bom, é isso Salve, rapaziada, pra quem achou que eu não ia falar com o homem Tá aí, ó Gordão do BC Vulgo comedor de hambúrguer Ah, sabe Tá meu presente daquele jeitão Aí, ó A primeira coisa que eu quero perguntar é essa parada do hambúrguer De onde veio isso? Ah, sério O que que pega? Eu como um tiquinho de hambúrguer Ó Como um tiquinho de hambúrguer por dia, tá ligado? Aí eu falei assim, ah Sou comedor de hambúrguer E fiz a tatuagem Porque eu bati 100 mil seguidores Mas não tinha outro vulgo como artista Nada a ver com hambúrguer Tinha uma parada assim ou não? Já veio Já nasceu o artista Gordão do BC Ou era outra parada antes? Pois é Antes ia ser Vitor Ferreira Só que eu falei assim, ah Não tapar é demais Sem brava Aí eu ia colocar só gordão Aí já tinha gordão, tá ligado? Aí eu ia colocar gordão em PC Aí já tinha gordão em PC Eu falei assim, ah, sério Vou colocar gordão no PC Eu mexo no computador pra caralho Aí Então esse PC é PC de computador? É de computador Eu acho que era alguma quebrada, tipo... É, não, tropa Todo mundo acha que é o PC lá da Serra ou de outro lugar, mas não é não É, gordão do PC Ou é a parada que tá na boca da galera É essa mega, é mega do galo, né? É, é mega do galo, vamos dar uma massa Como é que surgiu essa ideia de fazer essa música aí? Ô, Zé, quem que pega? Uma fã minha no Twitter, tá ligado? Falou assim que se não faz uma música no galo Aí eu já chamei o Gui Marques que tá na música comigo pra nós agitar o projeto Fomos agitando, divulgando, fizemos prévia e deu no que deu no final O galo ganhou tudo E todo mundo tá usando a música daqui, não importa, é hoje A letra é sua também, não? Não, não, a letra não é minha, não Aí eu vi Tinha Negrejinha, MC Morena, Flavinho E só cantando a música Gostoso que elas tão chamando ali no caso, é o gordão? Eu acho que é, não sei Elas tão querendo, né? Ah, Zé, elas querem comer hambúrguer de graças Ah, então tá explicado A pergunta que o pessoal faz lá É, comedor de hambúrguer, mas é qual? É McDonald's ou aquele outro lá? Burger King Burger King? Não tem mais Burger King é melhor? Me patrocina BK Alô, BK Falei com o homem, é o seguinte Eu não sei se a galera sabe Eu achei que era o gordão lá do PC, não é? É o gordão do PC de computador Qual quebrada que é o gordão? Ô, Zé, eu nasci lá na região oeste Betânia, Esquitainário, Nova Cintas, Saara aí Você tá presente lá ainda, não? Tô, tô lá, moro lá desde sempre Presente lá, um dos homens dos hits Mais estourados de BH Quiçá do mundo Mega do Galo, jogador tudo cantando Porra, que onda, hein? Isso é tudo, filho Inacreditável É isso, falei com o homem Quem quiser saber mais Segue ele no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Tem hambúrguer hoje, não? Lógico Você acha que depois daqui Não vai passar no Burger King 24 horas, não Alô, McDonald's Faz uma proposta melhor Quem sabe o homem não troca No mais é isso Patrocina a nós, McDonald's Ó, a Burger King Que isso!